Música Senhor Presidente, Sra. Secretária Senhor Presidente, Sra. Secretária, novos governos seu representante também que é para lá mas eu a vim e para o arco, Senhor Presidente, nessas considerações finais aqui eh eu gostaria aqui e também que está contuando e até pedindo a teu companheira Ramon se possível avém sem nicho lá que está tendo antebenda a morada de cachoeirinhas sobre água do uso intempiritual de água pessoas morando até de lavoura com a água, e o município tem que promover um diálogo com as pessoas, porque todo mundo precisa da água, né? Hoje mesmo uma pessoa intelectosa, limitiva, está em uma situação difícil, a água não vai, né? Até sou da própria pessoa que promove esse abastecimento, mas tem um diálogo em função de comer com a comunidade, se puder ir aqui, para entender isso, a água é um bem que tem que chegar a todos. Outra situação que eu gostaria de estar pontuando aqui, era para a nossa ex-colega e atual vice-prefeita, que a comunidade, que já latiu o posto de atendimento da da Justa, porque a comunidade vem reivindicando isso, é uma das comunidades que nós temos hoje com a população mais ativa. Eu ressalvo isso direto porque temos os três paralelos que diretamente são cinco famílias que abranham diretamente um público de quatrocentas pessoas, tem a comunidade de Justa 2, são oitenta famílias, tem Justa 1, e é uma comunidade que tem que ter esse posto de atendimento em cinco dias, para que possa estar norteando as famílias, os trabalhos preventivos. E, por isso, outra situação aqui que eu gostaria de ressaltar, era relativo, presidente. Nós vamos ter a próxima reunião, dia 21. Vamos ter que comentar, mas a vítima vítima foi concedida. Eu fiz um ofício solicitando, se possível, com a área de contabilidade, ter uma reunião com os vereadores, porque a maioria está começando agora, nós vamos ter que votar na NDO, e eu fiz esse ofício pedindo à Vossa Excelência para que promovesse, em conjunto, essa reunião com a área de contabilidade, para estar norteando aos colegas sobre a NDO, né, porque nós vamos ter que votar na NDO agora, é, ela ainda abrange esse, esse antigo PPA que ainda foi elaborado ainda pelo ex-prefeito Marquinhos, e ele pergunta isso. Então, seria bom porque está esclarecendo esses pontos, está nesse PPA, que não é de conhecimento seus, para que pudesse estar tendo uma NDO mais enxuta, né. Outra situação também que eu quero pedir, presidente, é, já para convocar a comissão nossa aqui de finanças e orçamento, viu, já, a partir do dia, não tem a reunião dia 21, mas, se quisermos agora, ao dia 10, dia 11, para a gente já estar discutindo alguma coisa sobre isso, ou se o presidente não der essa reunião também até o dia 10, dia 11, seria bom, porque, nisso, a NDO envolve diversas ações, que tem na área de saúde, de transporte, tudo, né, e seria bom, eh, estar formalizando os vereadores no Morro Geraldo. Mas, o que eu acho, eh, Ricardo, é que, a partir do dia 21, que nós temos de reunir, nem com o presidente, aí, Marcos, que falaram, até o dia 30, para nós voltarmos no ETO, porque, só assim, pode processar o recerto, né, presidente. É isso que eu queria colocar, e, também, é, agradecer aqui, as, as indicações que foram feitas, posteriormente, nós vamos estar fazendo as atividades justificativas, porque, todas elas são, eh, essenciais para quem nós representamos, que é o povo, que é o povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.